E a reunião da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Juventude discutiu alternativas para viabilizar o projeto chamado Nadando pelos Cartões Postais. O projeto Nadando pelos Cartões Postais surgiu para homenagear a Câmara Municipal. A ideia é realizar um evento de natação para marcar os 250 anos do Legislativo de Porto Alegre. O desafio 250 anos da Câmara Municipal de Porto Alegre vai acontecer em Belém Novo, na Praça José Comunal. É um trajeto que é delimitado por boias e os nadadores irão nadar na enseada de Belém Novo. Para viabilizar financeiramente a proposta, o fundador do projeto espera apoio da iniciativa privada e também do setor público. Para ajudar, a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude pretende garantir uma parceria entre a Prefeitura e a Câmara Municipal. Com esse projeto de natação em Belém, já tem muitos anos, a Secretaria de Esporte é parceira através da divulgação com a mídia e a gente pretende estar mais junto com esse projeto e poder entrar no calendário anual desse evento. E a Secretaria estar realmente junto, podendo dar alguma contrapartida para poder sair esses eventos. Poder Legislativo, Matheus, pode organizar isso através de emendas impositivas, trazendo esse projeto para dentro da casa e levando através da Secretaria do Esporte para poder subsidiar isso. E também quero deixar aqui que já estou pedindo uma agenda com o nosso presidente da casa aqui, o vereador Hamilton Sosmaes, para que nós conseguimos já, de repente, já fazer o primeiro evento agora em dezembro, no começo de dezembro, o evento dos 250 anos para não perder essa data tão importante para essa casa aqui, a Casa do Povo, que é a Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Ao final da reunião, os vereadores, membros da SESI, decidiram que irão buscar parceiros que possam viabilizar o projeto. O objetivo é realizar o evento nadando pelos cartões postais até o final desse ano. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui, confira mais notícias do Legislativo nas nossas redes sociais e no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência, você já sabe, a gente se encontra na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho